Fiz com o dedo, deixa eu ver. Segura aí. Segura aí, mas rapaz é agora. Um brinde. Que as nossas esposas jamais fiquem viúvas. Opa! Que as nossas esposas jamais fiquem viúvas! Isso, que as esposas dele jamais fiquem viúvas. E as tuas? Eu não tenho. Mas se ela ficar viúva, tu morreu, mano. Mas eu não tenho não, eu como a dos outros. Olha aí, Fátima, quem tá aqui, olha. E aí? E aí? Tá no grau mesmo? Hã? Tá no grau mesmo? Não. Olha aí, dá uma lavada aí, deixa eu ver. Dá certo? E aí, a parceira é fechada. É, tá enxergada. Olha, tá faltando. Tá vendo, vai pela linha. Essa aí, essa aí. Olha o pau. Olha! Chegou! Olha o bicho ladrão, eu falei, essa? Não, outro, né? É, essa ali, ó. Não tem de doido não, viu? Pessoal, rebanho matuto, vou deixar o Instagram dele aqui, ó. Coisa boa. Como é? Filho de quem aí? Como é, o aprotor? Aí, é campo verde, só usa campo verde. Só usa campo verde, ó? É lá, velho, é lá, velho. Tá dando muito aí, menino? Tá dando muito aí. Fim, é! Oi, filho.